Testando o seu poder de parada Testando se você consegue parar Conseguiu tirar de segunda? De primeira? A segunda é pra baixo ou pra cima? Segunda é pra cima Ó, primeira é pra baixo e o resto é tudo pra cima É primeiro, ponto morto, segunda Depois não consegui? Vai no seu tempo Aí vai ter que ser tudo em primeiro, é melhor Não vai cair, vai embaladinha que você não vai cair Tipo assim, você tava vindo a 20, 30, né? Vai assim Cair, caiu, fazer o quê? Acontece, vai Pode ir tranquila Se você ficar preocupado em cair, aí que cai Acelera um pouquinho mais Devagarzinho Acelera um pouco mais Acelero um pouco mais Acelero um pouco mais Tô faltando uma marcha nessa porra Que legal Acelera mais um pouco Acelera mais um pouco Acelera mais um pouco Deixa, solta, solta, solta Solta e se você tentar segurar é pior Mas eu não ia deixar ela cair Eu tava conseguindo segurar ela E aí, o que você achou? Por que é merda? É porque você tava indo muito devagar Não passa não que é pior Deixa É que você tá indo muito devagar Se acelerar aquela lá igual você acelerou essa Você vira de ponta cabeça Eu vou ter que tentar devagarzinho, né Diego? Tá Quer arriscar? Deixa eu colocar ela no pedal Aqui você vai Eu vou tentar, né? Não tem que tentar? Tem Eu vou pôr ela na reta ali pra você Vamos Vamos Por que você entrou aqui? Eu ia ver se aqui era reto Não, é sujeira Não, é sujeira Não, não fez nada nela Só aqui, né? Isso aí risca mesmo Ele é pra trocar Ó O que é vermelho? Bichinhos É? Bichinhos E aí, foi bem? Foi ótimo Aqui você desliga ela Pô, pelo menos você caiu o seu primeiro tombo Ah, mas não foi tombo isso Não? Não, eu só não consegui relogar no chão daí Pra mim foi um tombo Uhum Ó É Você vai... Bom, monta aqui primeiro Você só vai usar o freio da frente, tá? Não, mas o de trás tá sem Só dá bem pulando Deixa eu ligar Deixa eu ligar Não Porque daí eu tô em cima dela Fica muito interessante Você viu os cara lá tentando ver você? Aham Aí o que viu eu tava sem graça Aqui você liga É esse que é o freio, né? Não, isso é a embreagem, é igual a outra Aqui é o freio Tá bem o freio? Freando bem? Tá O da frente tá, o traseiro não Tá, o traseiro não vou usar, mas que nem na outra Liga aqui Aí puxa o pedalzinho lá pra trás Quer dar uma coisa? Aqui ó Quarto freio Pra pé Desce ele até encostar O quê? Desce até ele encostar Aí Agora você sobe ele um pouquinho e bate Mais força Mais força Fica de pé e desce de uma vez assim com o peso do corpo Não Fica de pé na perna e desce no peso do corpo assim Eu tô com o vidro Vai, eu te ajudo Você tá com medo, é isso sim Calma, Diego Eu tô calmo, é você que tá apavorado Pode levantar, levanta na perna Não vou conseguir, Diego Eu tô com medo que bateu a perna É por isso que não tá dando partida Você tá com medo Não precisa ter medo Outra vez deu uma panelada que deu outra forma Mas é de bota Sobe e solta o peso senão não vai pegar Só pra mostrar pra você, ó Vai fazer aqui, ó Desceu aí você desce Vai Eu vou segurar, vai, não tem medo Desce até o final Desce Até o fim Agora você sobe e bate de uma vez Não Sobe Bate de uma vez Com força Com força No meio Pode Serena maior Você entendeu? Você está acelerando Você acelerou O que você acelerou Aqui, você vai voando Aqui, ó O que você vai acelerar de máquina Ele 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 vai acelerar de máquina A gente vai ver se é bem aqui Boa bem, tá lá, tá bom Não, tá caindo? Tem que soltar a embreagem. Tem que soltar a embreagem. Totalmente? Talvez sim. Você vai, solta a embreagem. Não assim, como se fosse sair. Então, eu tô soltando devagarzinho, mas aí a outra sua, um pouquinho aqui, ela já consegue sair. Essa é a outra, você tá nessa. Senta o ponto a hora que eu endureço. Hum, aqui. É aí que ela vai começar a sair. Nossa, mas é muito longe. Vai, dá partida de novo. Quer que eu dou pra você? Fica prendendo, tá? Sim. Força. Força. Tá bom dia, calma. Acelera um pouquinho mais. Não é assim. Acelera um pouquinho mais. Vai soltar a embreagem. Ela só tá na primeira, senhor? Ela tá em primeira. Ela tá em primeira? Eu acho que sim. Ela tá em primeira? Ela tá em primeira. Eu acho que assim. É assim. Ela tá em primeira. Vamos lá.